Quem me conhece sabe que eu gosto pra caramba de filme, principalmente de ver filme no cinema Só que eu gosto mais ainda quando o filme é bom E eu tenho um problema muito sério Que eu crio expectativa Eu crio expectativa muito Não sobre tudo, tá? Sobre ser humano e coisas que podem acontecer Eu não crio muita expectativa Agora filme é uma coisa que eu crio muita expectativa E normalmente eu quebro a cara Tá bom? Eu tô até hoje aqui, ó Liga da Justiça Eu não fiz a digestão ainda Porque eu criei uma expectativa tão grande com a Liga da Justiça E eu pensei, nossa senhora Eles criaram toda uma história que eu comprei desde o começo Desde lá do Batman vs Superman Uma crítica sociológica e política sobre o negócio todo E aí eu comprei aquela ideia, eu fui a fundo E eles não me entregaram o que eles prometeram Então decepcionei um pouquinho, admito Só que aí eu fui ver Pantera Negra E de tudo que eu vi no Pantera Negra O que mais me chamou a atenção Foi o trailer de Um Lugar Silencioso Um Lugar Silencioso Um Lugar Silencioso Um Lugar Silencioso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O trailer não mostra muita coisa O que eu sei é Existe uma família morando num lugar Onde eles não podem fazer barulho Qualquer barulho que tiver No filme, surge alguma coisa E pode matar ele Eu não sei se é fantasma, eu não sei se é monstro Eu não sei se é zumbi Eu não sei, eu só sei que eu comprei a ideia já Eu já tô, antes de ir ver o filme Com a ideia comprada Não importa o que eles me mostrem, eu já tô aceitando E o trailer que eu vi, no caso, no cinema, no filme do Pantera Negra Foi o primeiro, onde não tinha uma única fala Então a minha expectativa aumentou muito Eu pensei, meu Deus do céu, os caras fizeram um filme de terror Onde não vai ter diálogo a maior parte do filme A minha expectativa era ir ver um filme A minha expectativa era não, a minha expectativa ainda é Então eu tô aqui inventando agora os... Vocês já viram aqueles memes, expectativa versus realidade, né? Então eu tô inventando aqui agora o expectativa versus realidade Todo filme que eu tiver muita vontade de ver Que eu tiver muito afim de falar sobre ele E eu não tiver alguém pra conversar sobre esse filme Ou até mesmo que eu tenha, mas que eu continuar com muita vontade de falar Eu vou fazer um filme... Eu vou fazer um filme não, até porque é muito caro fazer um filme Fazer um vídeo O vídeo já tá jóia, já tá ok, já tá muito bom Eu vou fazer um vídeo falando sobre as minhas expectativas com relação a esse filme O que que eu espero desse filme O que que eu acho que vai acontecer E esse vídeo vai ser feito antes de eu assistir o filme Depois eu vou fazer um outro vídeo Logo depois que eu assisti o filme Pra gente comparar a minha expectativa Do que eu esperava, o que eu achava que ia acontecer Com o que realmente aconteceu Com o que eu realmente acho Provavelmente essa série vai durar uns dois vídeos só Porque... né... Mas vamos lá Esse um lugar silencioso Até onde eu tinha visto no primeiro trailer Porque eu acabei de ver o segundo E eu já vi que o segundo tem alguns diálogos O que eu já não gostei Quando eu assisti o primeiro trailer Que não tinha nenhuma voz Nada de som De alguém falando Onde tinha uma mulher gritando de dor E a única coisa que eu via Era a boca dela abrindo E a expressão dela de dor De não poder gritar E ao mesmo tempo sentir muita dor E ter muita vontade de gritar Mas ela saber que não pode gritar Então de verdade Eu espero ir ver um filme de terror Onde a maior parte do filme é silêncio Nenhum diálogo A única coisa que eu quero nesse filme É expressão no rosto e no olho Acabou Eu não quero ver um diálogo Pelo menos uns 40, 50 minutos de filme Tá, eu não vou exagerar 40, 50 minutos Porque esse filme deve ter uma hora e meia Então pelo menos uns 30, 35 minutos Eu quero de silêncio total no filme Você imagina uma sala de cinema Num filme de terror Onde o filme não tem um diálogo Não tem um barulho O único som que você vai ouvir Vai ser a respiração dos atores no filme E a respiração do pessoal da sala Porque vai criar uma tensão tão grande no ambiente Vai ficar um silêncio tão grande Você vai entrar no filme Se isso acontecer mesmo Se a maior parte do filme for em silêncio Eu não pesquisei ainda o nome do diretor Nem do roteirista Nem de nada do filme Mas eu vou marcar Olha, eu vou criar um quadro aqui no meu quarto E eu vou colocar o nome desses caras Banhado a ouro Porque os caras são um gênio E no primeiro trailer que eu vi Eu já esperava algo voltado pra fantasma Eu pensei que seria algo sobrenatural Com relação a fantasma Ou demônio Ou alguma coisa do tipo Só que agora no segundo trailer Já começa com um aviso muito parecido com Apocalipse Algo voltado com zumbi Alguma coisa do tipo É o que me parece Tipo, ah, os que sobreviveram Não pode fazer barulho Porque pelo que eu entendi O mundo inteiro tá passando por isso Não pode ter barulho Esse segundo trailer já começa a falar algo Com relação a invasão Uma devastação Então eu não sei se é Uma invasão de fora do mundo pra dentro Se é uma invasão de dentro pra fora Eu não sei o que que é Eu não sei como é que funciona As diretrizes aí do YouTube Pra trailer de filme Mas eu vou botar aqui um pouco Só pra não me perder Rezando na mesa Ó, linguagem de sinais Essa cena é maravilhosa A família fazendo linguagem de sinal Olha isso Tem uma cena No primeiro trailer mostra muito mais A família tem que fazer Eu não sei se é a família agora Se é o mundo que fez Só que no caso mostra só a família Fazendo um caminho de areia Então cada vez que eles vão fazer Algum caminho Eles já vão levando areia Pra que eles possam pisar Sem fazer barulho A casa deles toda É marcado aonde cada um pode pisar Porque todos tem que fazer o mesmo caminho Pra que não faça um barulho de madeira Estalando Sabe quando você tem um piso de madeira E você caminha e faz Todos tem que fazer o mesmo caminho Pisando no mesmo Olha que gênio a pessoa que pensou nisso Viva uma não sei o que Ó, ele gosta Mostra Aqui ó Mostra a cidade toda vazia E um caminho de areia Então já me parece Nesse segundo trailer Que na verdade O mundo inteiro Tá ajudando nesse negócio De um caminho silencioso Pra que ninguém faça barulho E me parece que a família Tá andando desse jeito É pra buscar um refúgio No estilo The Walking Dead Sabe que as pessoas vão viajando pelo mundo Procurando um lugar prometido Onde tem uma cerca E uma galera que pode te proteger E te dar comida Enfim Ó, o trailer é isso Silêncio E aí o filho liga o aviãozinho E o pai sai correndo desesperado E alguma coisa tá vindo Luzes vermelhas Eu não sei o que que essas luzes vermelhas significam Parece algo meio Stranger Things Sabe quando essa coisa tá chegando perto Ou liga Ou muda a cor da luz Só que tem uma cena maravilhosa Que eu vou Bom, ó Se que eu virem Você morre Te matam Uma coisa do tipo É, te matam Ó Eles tão correndo As luzinhas vermelhas De novo Que eu não sei o que que significa Ele colocando um colchão ali Que eu também não entendo muito bem O que que é Só que não é essa cena Que eu quero ver Tem essa cena aqui Ó Aqui é essa cena maravilhosa A moça tá fazendo um parto Em silêncio Cara, eu quero muito ver esse filme E termina com um lugar silencioso E ó Silêncio O primeiro trailer desse filme Pro meu gosto Parece ser muito melhor Do que esse segundo, tá Eu vou ser sincero Esse segundo trailer Já mostra mais coisa Então eu já vou Esperando algo do filme Eu já vou esperando algo Com relação ao apocalipse Eu já sei que tem um final ali Onde tem fogos de artifício E o pai tá correndo ali Tem vários fogos Então aquilo ali me parece ser coisa Do bem da batalha final Do filme, sabe Então agora com esse segundo trailer Eu já acho que é algo Com relação a invasão alienígena Ou algo com relação a zumbi Porque é apocalipse É um apocalipse que aconteceu Só que o que eu espero De verdade O que que eu gostaria de ver Um lugar silencioso Um filme bem pequeno É só a família Naquela casa Fazendo silêncio E andando assim Num raio de sei lá Cinco quilômetros Em volta da casa Pra buscar comida E essas coisas E voltando Eu não quero ver um mundo Inteiro gigante Máquinas gigantescas Ou um governo Montando uma base De refugiados E aí eles vão sair Correndo pelo mundo E vão encontrar Mais um monte de gente Eu não quero ver isso O que eu queria ver mesmo Era um filme de terror Mudo Onde não tem uma fala As únicas coisas que tem É gesto e olhar Olha, de verdade Eu nunca fiquei tão tenso No trailer de um filme Como nesse filme Eu ouvia As pessoas Mastigando Mastigando sempre dá pra ouvir No cinema Mas não é essa a palavra Sabe quando dá pra ouvir A saliva fazendo a curva Na garganta Era um silêncio Tão grande Na hora desse trailer Que eu ouvia A saliva das pessoas Pode ser que na sala de cinema Que eu tava Tinha uma pessoa Com problemas de baba E ela tava se babando E tava engolindo Muita saliva E por isso que eu ouvi Pode ser Mas eu acho improvável Expectativa é um filme de terror Bem pequenininho Bem contido naquela casa ali Só a família Andando ali em volta Dá uns terror Faz um medo Filme mudo Começa a falar Bem depois da metade Pro final E agora a única coisa Que eu posso fazer É esperar o filme lançar E assistir E aí assim que eu terminar De assistir Eu venho aqui e gravo A segunda parte desse vídeo E vamos jogar isso aqui junto Eu vou deixar aqui na descrição O link dos dois trailers Do filme Assiste os dois E comenta aqui O que você acha Que é o filme Sobre o que o filme fala Sua expectativa também Pra que depois Quando o filme lançar E a gente assistir A gente vê se acertou Ou não Tá bom Eu acho que isso vai ser engraçado Eu acho que vai dar boa Esse tipo de vídeo Assim eu consigo trazer Mais coisas de filmes Pra cá também Que eu também quero falar De filme E era isso Tá bom Vou ficar esperando Ansiosamente Aqui o teu comentário Com o que você acha Desse filme Me ajuda Pelo amor de Deus Eu tô aqui tomando Uma iniciativa De um negócio novo Que ainda não existe Na internet É essa cabeça gênia Que pensou nisso aqui Então me apoia Tá bom Não querendo pressionar Você a comentar Já pressionando Até um próximo vídeo aí Que provavelmente é amanhã Se não for amanhã É quando eu tiver afim de novo Tá Que aqui ninguém É escravo de ninguém E agora tem que pedir também Pra pessoa se inscrever E clicar Na mãozinha aqui de baixo Numa dessas duas Existe um monte de botão Aqui embaixo Que é feito pra clicar Então clica num deles Só clica Não tem um vermelho ali Inscreva-se Aí tem duas mãozinhas Clica numa delas Aí depois se você se inscrever Vai ter um sino Acabou Não tem mais nada Acabou a expectativa Versus realidade É um nome Muito criativo Fico impressionado De como eu sou criativo Pra nomes Bom O nome desse canal aqui É nada se cria Então eu tenho que fazer Jus ao nome do canal Nada se cria O nome desse quadro é Eu esqueci Ah lembrei Expectativa versus realidade Tá bom Aí pronto Achei uma desculpa Pra esse nome bosta Que eu pensei Tchau